Uma multidão foi a pé até o distrito de Iumas. A caminhada é uma forma de agradecimento a uma graça alcançada ou uma simples demonstração de fé. Essas pessoas são devotas de Benigna Cardoso da Silva, a Marte da Castidade. Todos vão até o memorial em homenagem à menina que, em 1941, ao defender-se de assédio de um jovem, foi brutalmente assassinada por ele. Ambos tinham 13 anos de idade na época. Desde então, começaram a surgir pessoas afirmando terem recebido milagres por intercessão de Benigna. Maria das Dores, por exemplo, veio de Mauriti, cidade distante 144 quilômetros de Santana do Cariri, só para participar da procissão. Vim o ano passado, com o vestido. Vim esse ano de novo e dessa vez eu trouxe a minha irmã. Eu sou devota desde que conheci a história. Eu sinto a proteção dela, gosto demais e levo adiante. Vou proclamando, porque eu sinto muito forte esse testemunho e essa santidade da menina Benigna, a heroína da castidade. Ana Maria se diz curada. Emocionada, ela fala sobre as dificuldades que passou. Eu fiquei com fibromialgia e eu passei 10 dias de noite. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum, nem tomando remédio, nem medicação forte de psiquiatra. Eu não dormia. Eu acredito sinceramente que foi a parte espiritual que me fez ter força para eu levantar. No memorial de Benigna, fiéis se apertam em um espaço pequeno. Todos querem entrar e fazer uma oração. Alguns escrevem bilhetes de agradecimento, já outros fazem pedidos à menina. Um fato que chama a atenção é o número de pessoas com roupas que lembram o vestido vermelho com bolas brancas que Benigna usava quando foi morta. Tiara foi com o esposo e a filhinha, que se chama Benigna, para a procissão. Ela afirma ter alcançado uma graça com a marte da castidade. Eu pensava que eu não podia engravidar. Eu fiz a promessa que se eu engravidasse, o nome de minha filha ia ser Benigna Marina. Enquanto a procissão não começa, a multidão se reúne ao redor do memorial em uma corrente de louvor e oração. O número de fiéis na Romaria deste ano aumentou bastante. Para Diocese de Crato, isso é reflexo do anúncio do Vaticano de que em breve a menina Benigna será beatificada pela igreja. Isso é sinal da presença, do testemunho da vida de Benigna na vida das pessoas. Certamente será mais uma intercessora que vai nos ajudar na defesa da paz, na luta pela paz, contra a violência e, sobretudo, o feminicídio. Ainda não se sabe a data da beatificação. Por isso, a região vive com ansiedade à espera deste momento. A esperança cristã é uma esperança ativa, não passiva. E certamente vai acontecer. Provavelmente não este ano, mas se Deus quiser, no próximo ano, com certeza, deve acontecer. O governador Camilo Santana participou do encerramento da Romaria. Ele prometeu construir um complexo religioso no distrito de Inhumas. A também é a elaboração de projeto, todo um projeto estruturante, turístico, religioso aqui para essa área, para que a gente possa acolher bem, receber bem, ter um espaço confortável de peregrinação, de romaria, de fé, de oração aqui em Santana. O projeto está sendo elaborado, incluindo o projeto que prevê também é uma estátua da menina Benigna. Então, é um projeto audacioso e que eu quero o mais rápido possível licitar ainda este ano, para que a gente possa iniciar o mais rápido possível. E vamos correr para ver se a gente consegue entregar essa obra antes da próxima romaria em outubro do ano que vem. Pouco mais de quatro horas da tarde, quando os fiéis saíram em procissão do distrito de Inhumas, em direção à sede de Santana do Cariri. Foram milhares de pessoas caminhando em oração. Duas horas depois, a multidão chegou por completa ao centro da cidade, onde tinha um palco montado ao lado da Igreja Matriz. A romaria foi finalizada com uma missa campal, presidida pelo bispo Dom Gilberto Pastana, e contou com a participação de dezenas de padres de toda a região. Amém. 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 Amém.